Nos dias de vestibular, o campus fica repleto de gente, de vestibulandos, de familiares e também de empresas, cursinhos. E eu estou aqui com a dona Marli, que aproveitou esses dias movimentados para montar a sua tenda e vender artesanato. Marli, por que tu escolheste vir aqui na UFSM expor o teu trabalho nos dias do vestibular? É que a gente não fica só no vestibular. Nós fizemos essa aqui, essa feira, é a Feira de Talentos da Universidade. Então a gente sempre faz nas datas comemorativas, que é, começa a semana antes da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados e agora perto do Natal. Então nós íamos encerrar nossa feira sexta-feira, mas como tinha o vestibular, a gente estendeu até hoje o final do vestibular, porque aí a gente tem mais movimento, tem um rendimento melhor, né? E estamos aqui. E é a senhora mesmo que faz todos os produtos que estão aqui? O que eu tenho aqui é eu que confecciono. E que tipo de coisa a senhora tem aqui? Mostra pra gente. Eu tenho panos de prato, tenho capa de garrafa térmica, tenho batimão, tenho toalhas e trabalho com roupa de bebê também. E faz tempo que a senhora trabalha com artesanato? Trinta anos. Trinta anos? E como que começou isso? Começou porque a gente fica em casa, eu tinha meu filho pequeno, né? Não queria ir trabalhar fora, queria cuidar o nenê, né? E aí eu comecei a fazer artesanato nas horas de folga. E daí eu não voltei mais a trabalhar fora, continuei só trabalhando com artesanato. Estou até hoje. E essa é a sua fonte de renda, então? Minha fonte de renda. Tenho um bom lucro com artesanato. Bom, então, bom trabalho pra senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso aí, então. Lembrando que a cobertura do vestibular da UFSM pode ser acompanhada pela TV Campus, através do canal 15 da NET, ou através da nossa página www.ufsm.br.tvcampus. Vitória Londra para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.